Tá, 75 dólar na conta de alguém agora mesmo. Vamos lá, 3, 2, 1... Oi... The Dillon? Não, também. Ou Guaravita, será que vai pro Guaravita? Não sei quem é, mas já tomei Guaravita. Quem aí já tomou Guaravita? A galera do Rio de Janeiro é viciado nisso daqui, viciado. Manda Steam, senha Steam Guard aí no sussurro, por favor. Eu perdi a senha da minha Twitch e não consigo mandar mensagem no privado. Ah, então mamou. Sinto muito, mas é o único jeito de eu falar contigo. Denny Cavalcante. Denny, tá aí? É a primeira vez que alguém não consegue me responder sussurro, velho. Na hora que você for depositar no csgo.net, você usa o cupom SORT, tá? Pra você ganhar os 40% de bônus. Além disso, guys, usando o cupom SORT no csgo.net, você concorre nesse mês de dezembro ao sorteio de 7 facas Gamma Doppler, tá? 7 facas Gamma Doppler e 7 luvas verdes. Já basta depositar no csgo.net e encher o formulário que o link tá aí pra vocês. Cupom SORT, 75 dólares, perfeito? Sorteio ativo. Eu quero tentar fazer uma faca de uns 140 dólares pra ele. Eu acho que já é a primeira faca dele, ele falou que ele nunca teve faca. Vamos ver o 170, o que que tem. Uma paracord de Casey Harden, Ed. Eu acho interessante. Eu achei interessante esse número. 1.74, primeiro deu merda. Terceiro. Tá lá! Mano, até derrubei meu fone, velho. Vamos! 75 dólares na conta do primeiro inscrito que eu tô depositando hoje. Um depósito de 75 já virou 156. Já dobramos o depósito e ainda tem 32 dólares, irmão. Ele tem umas skinzinhas, ó. Ele tem uma AWP pra cá, uma AK. Na verdade, ele tem duas AK. Eu não sei por que ele tem duas AK. Ele quer ter duas AK, deixa ele ter duas AK então, né? Ele tem uma Desert Eagle foda, ele tem uma M4 foda, ele tem uma USP foda, ele tem uma Glock foda, ele tem umas skins, mas ele nunca teve faca. Então agora, eu acho que ele tava esperando pra ter uma faca maravilhosa. E esse é o momento. Veio com float 0.91. É uma faca linda. É uma faca, porra, maravilhosa. 850 reais. Mas a gente tem que analisar agora o que essa faca vem no próprio nome. Mesmo que o final seja insatisfatório, encontro é sorte. Tipo, o final ali, porra, eu esperava uma Blue Jam, saulão. Insatisfatório. Mas no final, foi sorte. Pá, 1%. Meu santo Cristo. 2. Tá lá. Uhul! Tá lá, irmão. Guys, depositamos 75 dólares na conta do inscrito. Estamos saindo aqui com uma faca de 156 e uma lua de 64. Esqueça tudo, irmão. Olha. Olha. Parabéns, irmão. De coração, meu irmão. Mas tá lindo, velho. Faca mais luva pro inscrito que nunca teve uma faca. Agora já tá com faca luva. Agora seu inventário tá literalmente completo. Quem quiser depositar aí no CSIgonet, cupom SORTE. 40% de bônus no depósito. Além disso, guys, usando o cupom SORTE no CSGO.net, você concorre nesse mês de dezembro ao sorteio de 7 facas Gamma Doppler, tá? 7 facas Gamma Doppler e 7 luvas verdes. Basta depositar no CSGO.net e encher o formulário que o link tá aí pra vocês. A gente depositou 75, tá? 75 e fizemos 222 dólares. Então, tipo, porra, já tá no lucro. Tá lindo, tá maravilhoso. Então vai lá. CSGO.net, cupom SORTE. 40% de bônus e você ainda participa do sorteio de 45 mil reais em skins. Tamo junto, meus lindos. Tchau. 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 Tchau.